Nesta semana no Nação, o filme Batuque Gaúcho retrata o maior fenômeno religioso do Rio Grande do Sul, o batuque, ou nação, como chamamos a religião de matriz africana originada aqui no estado. O batuqueiro é 24 horas por dia batuqueiro. É um elemento da identidade, né? É uma identidade coletiva que é para além da identidade individual. O batuque é a maior herança africana do Rio Grande do Sul. Nação, quarta, 10h30 da noite. Ação, quarta, 10h30 da noite.